E é pra você essa mensagem Ele falava e eu escrevia assim Quando você diz Não tem mais jeito Deus se levanta No trono e vem te ajudar E quando a sua cruz Ficar difícil de levar Deus vem e te ajuda A carregar E quando a sua fé Se abatar E as tuas forças Se acabarem E quando você diz Estou perdido Jesus Cristo diz assim Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Pode uma noite O Senhor não esquecerá de você Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Eu te amo Estou contigo 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 Estou contigo